Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Evan, estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre a profissão home office que é um produto que está ajudando muitas pessoas aí a tarem ganhando dinheiro trabalhando em casa com empresas parceiros de Netflix, do Google, do LinkedIn e de várias plataformas online aí que você pode estar utilizando para estar ganhando esse dinheiro, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te passar todas as informações necessárias, inclusive vou te dizer como fazer aqui da forma mais segura para você não estar caindo em golpes, tá? Porque tem muita gente aplicando o golpe no YouTube se você não souber investir o seu dinheiro, não souber o lugar certo para estar investindo no profissão home office você vai acabar perdendo seu dinheiro, caindo no golpe e vai perder todo o seu dinheiro então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te passar todas as informações vou te falar também se vale a pena você fazer esse investimento ou não e vou te falar também a minha experiência com o profissão home office, tá? Então bora para o vídeo Bom, o profissão home office é um curso online que vai te ajudar a ganhar dinheiro através da internet trabalhando a partir da sua casa, tá? Então você só precisa de algumas horas do seu dia para estar aplicando o que vai ser passado através de curso para você estar ganhando seu dinheiro em dólar, tá? Vou te estudar como é que é isso. A primeira coisa que você vai aprender dentro do treinamento profissão home office é como se cadastrar nas plataformas parceiras que realizam projetos para a Netflix, Google, Samsung e várias outras empresas que precisam desses projetos e estão monetizando esses trabalhos então você vai aprender a como fazer todo esse processo, tá? O segundo passo é você vai aprender a como se aperfeiçoar, como se especializar como avaliador de mídia, tá? Então você vai aprender tudo isso dentro do treinamento como você deve se comportar como avaliador de mídia como fazer o seu currículo, como mandar para as empresas como falar com as pessoas como falar com os responsáveis dessas empresas para ir gostar de você e mandar os projetos e o passo 3 é você vai aprender também a como se cadastrar nas plataformas que você vai receber esse dinheiro em dólar, tá? Como eu falei para vocês, vocês vão fazer esse recebimento em dólar depois que você começar a receber os seus projetos você vai começar a ser pago e esse pagamento é tudo em dólar você tem que entender na verdade como é que se cadastra nessas plataformas que você vai receber para depois acertar para a sua conta bancária então muitas pessoas falam que você precisa saber inglês para estar trabalhando nessas empresas, tá? Essas empresas terceiras que fazem trabalho para a Netflix, Google e na verdade não precisa, tá? Eu não sou em inglês, tá? Eu não sou fulento em inglês ser o básico do básico, como qualquer outra pessoa e eu consegui fazer os meus trabalhos analisando com o Google Tradutor, tá? Utilizei uma ferramenta online aí, gratuita que é o Google Tradutor e fiz os meus trabalhos fiz os meus projetos e mandei para eles e acabei recebendo os meus pagamentos da forma mais natural da forma mais simples Outra coisa também que muita gente pergunta se precisa vender infoproduto, tá? Não precisa, tá? É uma estratégia totalmente diferente Quando você fala que vai trabalhar através da internet as pessoas já fazem essa ligação que você vai vender alguma coisa, vender infoprodutos, tá? E não é assim Trabalho de infoprodutos é um trabalho totalmente diferente, tá? Isso é trabalho de afiliado, de produtor E o trabalho de home office é um trabalho que você vai prestar serviço para outras empresas para empresas terceiras e trabalham diretamente com o Google, Netflix, Samsung, Apple Então você vai trabalhar para essas empresas prestando serviços, tá? Não é um contrato empregatício como muitas pessoas também pensam, tá? Você não vai assinar um contrato dizendo que você está trabalhando para aquelas empresas Na verdade, você vai prestar um serviço, tá? Prestar um serviço como qualquer outro serviço que você faz aí na sua casa e você recebe, tá? Você prestou o serviço, recebeu o pagamento Eles gostaram do seu serviço vão lá, vão te pedir mais serviços ainda você vai fazer e você vai receber todos os pagamentos em dólar Então é assim que funciona Isso é uma coisa que está crescendo muito hoje no mercado principalmente por causa da pandemia as pessoas estão muito em casa e agora em 2021 que a pandemia voltou a aumentar muitas pessoas estão em casa novamente estão procurando formas de ganhar dinheiro online Então essa é uma oportunidade para você estar ganhando esse dinheiro online Então você vai prestar serviço para essas empresas e vai receber os seus pagamentos Então eu vou deixar o link aqui na descrição que é um link oficial do Profissão Home Office só para você entender mais vai lá, dá uma olhada entendo como é que funciona, tá? Vou deixar também o link do meu WhatsApp aqui na descrição para caso você tenha dúvidas em relação a como comprar ou se você tem dúvidas como é que é realizado esse trabalho me chama lá no WhatsApp que vai ser uma honra poder explicar para você para que você tenha a maior confiança possível para estar comprando Profissão Home Office, tá certo? Eu quero te ajudar a você alcançar esse objetivo assim como eu alcancei Então aqui está o meu depoimento funciona assim vale a pena você investir no Profissão Home Office que é um curso, que é um projeto que está ajudando milhares de pessoas então vale a pena assim você investir no Profissão Home Office é um curso que está ajudando muitas pessoas a mudar a indivídua muitas pessoas estão conseguindo um rendereço graças a ele então eu quero ajudar vocês também a terem essa oportunidade é só você entrar em contato comigo através do WhatsApp ou então acessar o link da descrição que é um link oficial do Profissão Home Office uma coisa muito importante não acesse links da OLX Mercado Livre de grupos no Facebook ou grupos no WhatsApp de pessoas dizendo que o curso Profissão Home Office está sendo vendido de forma mais barata essas pessoas estão aplicando pirataria e se você comprar através dessas pessoas você vai perder todo o suporte todos os bônus que você tem direito e você não vai receber acesso ao curso então é muito importante que você tenha cuidado em relação a isso o único lugar que você vai poder comprar o Profissão Home Office através de um link que está aqui na descrição que vai vendido apenas exclusivamente através da plataforma Monetize que é a plataforma digital mais confiável do Brasil então fuja desses links aí OLX Mercado Livre Facebook e WhatsApp de pessoas que do nada chegaram mandando para você dizendo que está vendendo o Home Office de uma forma mais barata corra porque provavelmente você vai cair num golpe e para você não cair nisso é só você me chamar no WhatsApp que eu te mando um link no Google para você estar fazendo a compra do Profissão Home Office fechou? então é isso qualquer dúvida me chama lá que eu vou te ajudar vou te explicar tudo o que você quiser fechou? então eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui e até o próximo vídeo e fui e aí e aí Obrigado.